Muito bem, estamos aqui, Tom Brasil Conecta, daqui a pouquinho ele, Sidney Magal, estará com a gente. Grande Magal, vocês estão curiosos? Gente, eu preciso usar o óculos de vez em quando para ler as mensagens? Pessoas entrando, muito bem. Fê Abreu entrou, olha só, pessoas que eu nunca vejo, Fê Abreu, o que mais? Renata de Campos, Silvana, gente, muito, ó, estou com esse óculos aqui, mas aqui ele dá um, ele dá aqui umas, pronto. Sidney Magal, cadê você? Eu vou cantar enquanto isso. Gente, Tom Brasil Conecta, começando. Gente, gente, eu estou na boca. Gente, gente, eu estou na boca. Gente, eu estou aqui. daqui a pouco a gente vai ter ele por aqui será que ele aparece? olha quem eu vejo olha quem eu vejo, o louco que andou no meu carro no meio da Avenida Paulista, tocando violão e cantando feito um desvairado a gente só se encontra em situações inusitadas, Magal e sempre com muito prazer, com certeza a gente também, eu também, cara estou ajeitando aqui o enquadramento tá bom pra você? tá ótimo tá bom pra você? tá bom pra mim? maravilhoso você tá bem, Magal? olha, eu não sei se qualquer ser humano hoje pode dizer que está bem estou bem mas pode dizer que está com saúde que é a coisa mais importante da vida da gente então eu estou bem minha família está toda bem ninguém se contagiou ninguém teve problemas ninguém teve sintomas então graças a Deus e perante Deus eu estou muito bem agora quando o artista fica sem ver o seu público e sem o aplauso a gente já está bem completamente Magal, aliás você está tocando em uma coisa que é o show e a gente está aqui no Tom Brasil Conecta um projeto de uma casa de show que você conhece bem cara, eu fico imaginando eu sou jornalista se eu não puder escrever por dois meses fazer uma matéria a gente já sente aquela aflição você é um cara do palco desde sempre, desde o começo há quantos anos? literalmente literalmente como é que fica a cabeça do artista nesse momento falando aqui para um projeto de uma casa como o Tom Brasil nesse momento que não pode estar no pau pois é essa que é a grande incógnita a cabeça de todos nós porque o artista normalmente que viaja muito ele fica ou pelo menos eu já com a minha idade eu ficava sempre querendo voltar para casa ah, esse final de semana foi cansativo quero voltar para casa quero ficar em casa ah, me deem uma semana me deem dez dias quinze dias seria muito bom e de repente você se vê nesse impasse e diz assim quando é que eu vou voltar aos palcos quando vão liberar as pessoas para se aglomerarem normalmente para cantarem para se juntarem para provocarem aquilo que mais nos faz bem você deve ter visto o meu DVD gravado de cinquenta anos e ali aquela gente toda me fez acreditar que o meu trabalho valia a pena e valeu a pena esse tempo todo então é uma loucura porque você diz olha, eu quero fazer coisas como fizemos agora recentemente a live e que eu te juro que o que eu mais senti falta foi do aplauso porque cantar eu canto desde quatorze anos de idade mas cada vez que eu terminava uma música eu tinha que fingir que eu estava muito feliz e eu não estava muito feliz porque faltava o calor humano do público então para mim que particularmente gosto e sempre gostei do palco e sempre como você disse fui um cantor de palco eu sinto uma falta muito grande eu fico sem entender o que aconteceu e quando vão me dar nova oportunidade e se eu vou resistir a essa nova oportunidade já que o tempo também vai passando para mim então são vários questionamentos a sua experiência com live você pode dizer que foi igual aquela que você me contou uma vez que era com como é que é com programa de auditório que tem tudo marcado mas mesmo o programa de auditório com tudo marcadinho tem uma plateia batendo palma ali exatamente o que eu costumo falar de hoje em dia é que hoje em dia é tudo muito cronometrado tudo muito não vou dizer que é fake não porque os seres humanos estão ali mas você reúne as pessoas olha hoje é dia do programa tal vamos todos para lá vou colocar condução para vocês irem até lá vocês vão ficar bonitinhos sentadinhos na hora que eu disser para aplaudir vocês aplaudam na hora que eu disser para gritar vocês gritem senão vão atrapalhar a locução e na minha época quer dizer no começo dos anos 70 anos 80 isso era muito mais espontâneo isso era uma coisa que rolava porque as pessoas se jogavam nos programas de televisão e de rádio elas iam, saiam de casa e queriam ver o artista de qualquer maneira então por causa disso e com tudo isso é que você vai sentindo que não dá para se cantar sem ter o aplauso não dá para se cantar sem ter a presença é uma coisa muito louca porque talvez na hora no momento no palco a gente nem perceba tanto porque é tão comum para a gente mas depois quando você sente aquele silêncio aquele vazio aí é muito complicado e eu sou de uma época realmente onde tudo isso era muito espontâneo as pessoas iam para as televisões iam para as rádios iam para os shows mesmo continuam indo até hoje para ter um contato mais direto com o artista para poder dizer aquilo que eles pensam sobre o artista então é barra é barra pesada imagino podemos entender que você teve uma frustração com a live Magal assim a ponto de vou pensar duas vezes antes de fazer a próxima? não não isso não não porque em respeito ao meu público e sabendo o quanto o meu público gostou nós tivemos mais de 200 mil acessos na nossa live e eu fiquei super feliz com isso porque eu fui depois ler a maioria deles dos comentários e eram todos muito positivos muito bonitos falando coisas muito positivas para mim dizendo da necessidade perdão vou mudar de posição um pouquinho aqui dizendo da necessidade da música para essas pessoas quer dizer do quanto nós fazemos realmente essas pessoas muito alegres em certos momentos da vida e não existe momento melhor do que esse agora para eu não pensar em mim e pensar mais ainda no meu público então quando eu terminei a live eu estava muito satisfeito mas continuei com aquela sensação de que faltava alguma coisa muito importante e essa coisa muito importante é o aplauso ou até quem sabe a vaia em algum momento mas é muito importante para todos nós você já foi vaiado Magal? olha o que eu me lembro assim eu tenho uma carreira extensa são 55 anos de carreira sucesso do público ou melhor sucesso popular com o público são 45 perdão estou com um pequeno pigarro fica a vontade aqui estamos em casa são apenas apenas não são 45 anos de carreira e eu me lembro de no início cantando em boates cantando em churrascarias ter encontrado algumas pessoas que diziam eu vim aqui para jantar não vim aqui para ficar ouvindo essa bichona enorme cantando músicas do palco e tal fazendo tipo enfim eu acredito que eu tenha passado por todo tipo de crítica até chegar aqui mas a maioria das pessoas foi sempre muito gentil e eu preferi então colecionar essa gentileza do que as palavras ríspidas e depois que eu me transformei num sucesso nacional com tantas músicas queridas pelo público aí eu não me lembro pelo menos de nada muito agressivo de vez em quando pintava assim o cara lá no meio do público sai daí ou então ficava com ciúme da namorada da esposa ah que nada tu não está com nada você não é machão você tem sempre isso tem sempre isso faz parte também da profissão mas a maioria esmagadora foi sempre de elogios é muito carinho aliás a gente está falando para uma casa de show para o público também de uma casa de show eu queria abrir aqui uma brincadeira a gente vai a gente vai sortear dois ingressos para quando tudo isso acabar eu acho ótimo esse sorteio porque a gente já está pensando que um dia com otimismo com otimismo e isso vai acabar a crise toda tem começo meio e fim com certeza a gente um pouco vai chegar no fim disso se Deus quiser e vamos conseguir e aqui eu queria propor o Tom Brasil está propondo esse sorteio para que quando voltarmos e o seu primeiro show na casa as duas pessoas sorteadas aqui nessa história aqui toda que a gente vai fazer terão direito ao ingresso a entrarem no seu primeiro show vai ser o primeiro show cara eu fico pensando qual será o primeiro show mas então eu peço para você Magal fazer uma pergunta da sua carreira você já pensou em alguma pergunta alguém deve ter te falado para você pensar para você pensar uma pergunta para que seja feita e para que a primeira resposta certa aqui dos nossos comentários ganhe este este par de ingressos olha você me pegou um pouquinho de surpresa né mas é lógico vou precisar eu tenho perguntas não porque as perguntas ao longo da carreira foram tantas e tantas e tantas e tantas que eu fico imaginando se deixaram alguma coisa por perguntar mas eu vou tentar eu acertar o que as pessoas vão dizer que eu acho que é mais ou menos isso que você quer eu gostaria de perguntar uma coisa que provavelmente já me perguntaram quais são as três coisas mais importantes da minha vida como homem como artista englobando tudo quais são as três coisas mais importantes para o Sidney Magal ótimo três coisas mais importantes para o Magal as mais importantes as mais importantes as mais importantes então a gente vai ficar de olho nas respostas a primeira que aparecer aqui certa a gente tem gente já controlando isso não se preocupe se eu não ler estará sendo lida para a gente sorteado com certeza confio em você obrigado Magal o que que a gente falou de show eu acho legal falar de show aqui nesse momento é você pensou já em como seria o seu primeiro show olha eu estava até pensando perdão eu estava até pensando sobre isso e estava dizendo meu Deus será que eu vou estar meio enferruzado porque pelo menos eu sei que ao longo da minha carreira eu envelheci eu engordei eu me acomodei de uma certa maneira que é natural eu estou completando dentro de alguns dias 70 anos de idade então você imagina no dia 19 agora de junho eu estava preparando uma festa maravilhosa com os amigos fazer uma coisa que fosse um símbolo dos meus 70 anos e agora vou ter que me conformar e ficar em casa só com os mais íntimos comemorando meus 70 anos mas aí eu fico me perguntando até quando eu vou rebolar até quando eu vou dançar até quando eu vou ter essa disposição esse gás essa respiração e isso só Deus sabe então eu tenho que estar muito concentrado para saber que eu tenho que sobrecarregar a minha voz que é o meu maior instrumento e tem que mostrar para as pessoas que o vigor continua na minha voz que apesar do tempo apesar do afastamento são meses e meses você imagina que eu tive nos três meses de abril, maio não abril, maio, junho eu tive o adiamento de 25 shows então ou seja eu estaria me exercitando bastante com relação ao meu trabalho e agora eu estou em casa cuidando da minha netinha curtindo tomando uma cervejinha enfim fazendo coisas que qualquer ser humano faz quando está trancado dentro de casa e eu estou me preparando para que a minha voz sobreviva a tudo isso que eu possa cantar os meus sucessos da mesma forma com a mesma energia que eu possa montar um repertório que também surpreenda de alguma maneira que não seja tão repetitivo a gente vai dando asas à imaginação e se preparando agora a emoção vai ser muito grande eu tenho certeza porque eu me emociono com muita facilidade na minha live eu não sei se você assistiu desde o começo mas eu cantei para o público uma música do Ivan Lins chamada Um Novo Tempo que é uma música que eu adoro e eu falava exatamente sobre isso precisamos de coragem precisamos de luta precisamos querer sobreviver porque vem aí um novo tempo e eu como artista eu tenho que apresentar esse novo tempo para o meu público e eu espero que eu consiga se Deus quiser e com a energia deles aí com certeza vai ser bem mais fácil você tem uma uma lágrima que vem fácil né Magal eu quero até falar eu quero contar rapidinho uma coisa que eu vi que eu vi naquele dia o momento em que chega uma moça que estava comigo uma amiga minha produtora Débora e te conta assim Magal eu queria muito que você mandasse um recado aqui para minha irmã que ela está no hospital o marido está no hospital e ela queria muito está precisando ela te ama e eu acho que seria uma surpresa para ela e aí você pega o celular e grava um vídeo e você se emociona no meio da mensagem dizendo que tudo vai melhorar e você chora e era para uma pessoa que você não conhece que era para uma enfim quantas vezes isso deve ter acontecido nos 55 anos de carreira pessoas querendo enfim um beijo uma foto e ali você se emociona num momento para um desconhecido né eu realmente guardei essa imagem e queria lembrei aqui para te contar e contar para as pessoas que eu acho que realmente foi eu espero que ela esteja bem que todos estejam bem porque agora agora com a Covid para você ter uma ideia entre tantos desses e-mails e tantos dessas mensagens por causa da live eu recebi uma dezena de pedidos parecidos com esse de pessoas inclusive de pessoas profissionais que contraíram o vírus dentro do hospital que ficaram internadas durante muitos dias e que sentiam através da minha música uma força de otimismo uma coisa muito especial e eu sempre que recebo sempre que recebo fala mais forte espera aí fica à vontade estamos no carro não esqueçam disso estamos em carro para me arrumar água para me arrumar água porque a boca começa a ressecar quando eu começo a falar de sentimentos e aí eu mandei eu respondi a essas pessoas e mandei essas mensagens da mesma forma que mandei aquela outra e que mandei tantas outras ao longo da minha carreira eu acho que eu tenho consciência de que eu sou um ser igual a todos mas a minha música é capaz de provocar coisas muito especiais nas pessoas a minha mensagem a minha voz e eu tenho consciência disso por isso é que eu me sinto muito próximo e muito útil cada vez que eu tenho que falar sobre o sentimento de alguém o número de pessoas por exemplo que perderam entes queridos não agora na epidemia mas antes ao longo da vida pessoas vieram dizer coisas para mim que você nem imagina eu encontrei uma vez uma senhora espero que ela talvez esteja nos vendo nos ouvindo mas ela foi na porta do hotel para dizer para mim que a mãe dela era uma pessoa que me amava tanto 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 gostava tanto da minha música que quando ela foi enterrada ela pediu que tocassem a minha música no enterro dela quando você ouve uma coisa dessa você está em prantos porque você não tem ideia de que você possa verdadeiramente atingir tão profundamente a vida de uma pessoa e eu já tenho essa ideia graças a Deus o meu público me provou tudo isso ao longo desse tempo então isso não é uma coisa sei lá não é uma coisa especialíssima mas é uma coisa especial de ser humano que é você se colocar no lugar do outro e saber que aquela pessoa ali também te transmitiu energia também te fez bem deixa eu falar até uma coisa que eu gosto muito de falar eu falo você sabe que eu falo pra caramba eu adoro mas na minha casa essa live que eu fiz que estava minha neta meus filhos minha mulher todo mundo aqui eu fiz questão de dizer pras pessoas muito obrigado muito obrigado porque vocês me deram essa condição se eu estou protegido se eu estou resguardado se eu tenho uma casa com espaço onde cada um pode ficar num quarto ou pode sentar à mesa junto sem perigo sem eu devo a esse público e eu não conheço o rosto desse público então pra mim são todas as pessoas então todas as pessoas que se aproximam de mim com carinho elas têm imediatamente o meu amor e o meu reconhecimento então eu acho que a emoção é fundamental pra qualquer artista não só pro Cid bem Magal mas o artista verdadeiro é aquele que se emociona com o seu público que é o responsável pela sua felicidade pelo seu sucesso o que que você como é que você explica Magal essa longevidade que a gente sempre fala quando fala de você você poderia ter virado um cantor uma moda que passa essas modas que passam muito rápido aliás falaram muito isso nos anos 70 a gente já falou muito disso cantor de uma música só eu via eu via o Chacrinha eu via o Sidenei Magal Sidenei Magal mas ali era uma aquela coisa fanfarrona do Chacrinha que vinha quantos artistas não passaram ali e desapareceram e você tinha um apelo pop da dança sexualizada que também caracteriza artistas que desaparecem em algum momento Magal o que que você olhando para os seus 55 anos de carreira 70 anos de idade 40 anos casado com a Magali que daqui a pouco a gente fala do documentário acho que já deve ser por mais e como é que você explica essa permanência anti-corrosão do tempo a gente não consegue explicar senão eu conseguiria outros tantos artistas para ensiná-los e ganhar muito dinheiro com eles é uma coisa que eu alego pelo menos dois motivos muito importantes pelo menos para mim primeiro a verdade do que eu fiz eu não me meti na música porque eu ia ganhar dinheiro eu não me meti na música escolhendo um repertório só porque ele era popular eu não me meti na música porque eu tinha o ego muito maior do que muita gente para poder me exibir eu me meti na música porque eu me senti atraído pela música pelos palcos e pelas pessoas então essa verdade de sentir prazer verdadeiro a cada momento em cada situação ao longo dos anos isso para mim é um ponto fundamental e a outra coisa é o que eu usei para a minha vida toda que é o respeito respeito é uma palavra que eu acho que mudaria o mundo para sempre que nós estamos vendo tudo que a gente está vendo de errado no mundo se chama falta de respeito seja por problema racial por problema social por problema de crenças tudo se baseia no respeito ou na falta do respeito então o respeito que eu tive pelo meu público sempre de olhar nos olhos das pessoas de a cada autógrafo cumprimentar acarinhar olhar e mostrar a importância que essas pessoas têm para mim eu fui colecionando sem saber seres humanos tão humanos quanto eu ou eu tão humano quanto eles eu fui colecionando essas pessoas que disseram dentro desse artista existe uma pessoa que merece o nosso carinho e o nosso respeito eu acho que você só ser artista não resolve só ter música de sucesso não resolve só ser apoiado pela mídia não resolve só ter investimento de marketing não resolve resolve quando você tem o contato que as pessoas veem que por dentro de você algum ser verdadeiro está ali fazendo e querendo fazer a alegria das pessoas então eu acho que para mim funcionou muito dessa maneira porque os elogios que eu recebo e que me deixam muito feliz é quando as pessoas esbarram comigo nos aeroportos ou em qualquer lugar e dizem assim Magal adoro tua música mas independente disso eu amo você eu amo sua família eu amo a forma carinhosa com que você trata as pessoas tem gente que fica assistindo uma senhora aconteceu inclusive no Tom Brasil olha só nós estamos falando da nossa live aqui do Tom Brasil aconteceu no Tom Brasil eu estava dando autógrafo no camarim e tinha uma pessoa me olhando me olhando me olhando me olhando aí depois eu percebi que o que ela estava querendo era ver a minha reação a cada pessoa que se aproximava de mim para ver se eu estava sendo sincero carinhoso humano ou se simplesmente eu estava na minha de pavão recebendo elogios e me sentindo a pessoa mais maravilhosa do mundo e no final ela veio falar comigo parabéns você é um ser humano que dá realmente muito valor ao ser humano eu acho que isso me ajudou muito me ajudou muito e me ajuda muito até hoje Magal você acha que não se levar tão a sério está dentro dessa receita eu digo assim até musicalmente viu Magal há muito dentro sabe a gente não não estou dizendo que a sua música não é séria ela só leva alegria descontração divertição comicidade as pessoas que imitam é sempre uma forma de fazer piada com a característica com a característica e eu sinto um sofrimento às vezes de um artista que não acertou que o arranjo não foi legal que o disco foi mal criticado a gente faz críticas o tempo todo lida com um pouco desse ego do artista e é muito curioso ver que você leva isso de uma maneira tão você deve ter sido muito criticado inclusive na época e eu não sei me parece que você leva isso de uma maneira ou o mais importante não é a música necessariamente pelo que você está dizendo é é muito engraçado isso porque exatamente da maneira que eu levo a minha vida pessoal várias vezes eu fui questionado pela minha mulher e pelos meus filhos porque eu nunca falei ou quase nunca falei sério com eles sempre uma filha principalmente Gabriela mais velha várias vezes para mim meu pai fala sério eu estou te falando de uma coisa muito séria muito importante e eu sempre dizia para ela tudo bem mas você está falando você está na minha presença você está viva está com saúde então qualquer coisa que você me fale vai ter uma solução então vamos brincar um pouco com isso para ficar mais leve para você e isso eu sempre fiz mesmo com amigos de qualquer maneira na minha casa eu vivo fazendo palhaçada dentro de casa mas a cada segundo a cada minuto são coisas tão absurdas que minha mulher já está me apelidando até de neto da Dersi Gonçalves para você ter eu brinco com tudo e eu brinquei com a minha carreira a vida inteira você tem muita razão eu brinquei a vida inteira quando o sucesso não acontecia eu passei vários anos sem sucesso musical sucesso não acontecia eu dizia gente mas com tanta música boa com tanta gente aí fazendo sucesso sucesso não pode ser só para mim não tomara que ele dure mas se não durar eu vou ser uma pessoa feliz da mesma maneira com uma lembrança muito boa só que com a dose que me foi destinada e essa dose destinada que a gente falava que era falta de memória do brasileiro me surpreendeu e ela está durando esse tempo todo talvez por isso porque eu tinha a compreensão de saber que poderia ser um momento poderia ser um mês poderia ser um ano poderiam ser dez anos jamais pensei que seriam 55 anos e quando eu olho para trás eu me orgulho muito por isso quando me faz a pergunta qual é o momento mais importante da sua vida esse ou aquele que você estourou a primeira música e ganhou o primeiro disco de ouro eu sempre falo esse sem dúvida porque lá tudo era uma incógnita na minha cabeça e agora são fatos verdadeiros de que tudo foi maravilhoso então esse momento é muito mais forte muito mais importante você sabe que eu perguntei tive a sorte de entrevistar o Paul McCartney e perguntei para ele olha que chique não é você me fez lembrar chique para mim imagina eu tive a sorte e na última pergunta eu perguntei Magal perguntei Paul o que que qual que é o dia que você viveria de novo né eu pensei em tantos dias a formação o dia que encontrei o John Lennon o dia que nós gravamos Lady B o dia que sei lá mil coisas que ele poderia responder sabe o que ele me disse cara o dia mais importante da minha vida é hoje eu sou um cara feliz assim quebrando as pernas do repórter que achou que fosse né trazer aquela memória mas deu uma bela de uma lição dizendo acho que me lembrei agora um pouco você falando também da sua da sua condição né de levar as coisas dessa forma leve e eu acho que isso passa musicalmente né Magal acredito que sim não é eu eu de novo falando de show é eu eu a gente tá num já ouvi diagnósticos e prognósticos de que o meio musical deve ser o último a voltar ativa eu tava falando agora com a produção tem até um projeto que eles estão entrando e quero fazer matéria inclusive disso sobre o drive aquela maravilha dos anos 60 50 60 eu falei com meu filho ontem disso sem saber que você ia ter esse assunto eu falei pra ele eu digo gente pelo amor de Deus arruma um lugar nem que seja com as pessoas dentro dos seus carros vendo o meu show e eu sozinho no palco iluminado e que o aplauso fossem buzinadas caramba será que isso é uma boa ideia Magal pode ser real isso eu espero que seja uma ideia não espero que seja tão boa porque eu quero que isso tudo acabe o mais depressa possível que a gente não precise ficar arrumando formas novas né porque a forma que já existe ela é muito boa é muito gostosa e é verdadeira agora lógico que de tudo pode se tentar pra não se perder o contato com o público pra você poder ter o público perto de você quando você falou da música é verdade por exemplo uma peça de teatro você pode até dizer que o teatro tem mil lugares e que só podem entrar 400 pessoas mas um show raramente a gente vê pelos artistas todos que tem feito sucesso raramente você vê menos de mil duas mil cinco mil dez mil pessoas e isso tudo é que é maravilhoso os shows internacionais que você assiste eu assisto quase todos são 40 50 mil pessoas reunidas eu fui assistir o show do Steve Wonder em Londres alguns anos atrás foi uma das maiores emoções da minha vida porque eu adoro o Steve Wonder e aquilo ali não tem preço então muita coisa pode ser feita vamos tentar fazer coisas pra chegar mais próximo mas o que eu quero mesmo do fundo do meu coração é que Deus mais uma vez diga olha a raça humana até que merecia porque tem feito muita bobagem mas eu não quero que eles eles tenham isso só como lição pra melhorar como seres humanos mas que não seja definitivo e que não destrua a raça humana porque a raça humana tem muita coisa boa ainda eu espero que isso aconteça breve é verdade Magal deixa eu aproveitar e perguntar como é que você me falou um pouquinho já como é que está sendo a sua quarentena você tem aproveitado pra fazer coisas que você não fazia você aprendeu a fazer coisas que você não sabia tem um lado bom esse nível da sua olha eu acho que isso é mais pros jovens né eu falo isso pelo seguinte porque um coroa eu já sou um coroa um coroa poderia dizer assim ah eu não lia há muito tempo e agora estou lendo mais eu não via certas coisas agora eu não enfim eu não bebia tanto e agora estou bebendo mais tem muita gente que eu conheço que está fazendo isso eu procuro pra me satisfazer e pra não sair do meu não é do do meu nível não era outra palavra que eu queria achar pra não sair do meu equilíbrio exatamente eu tenho feito exatamente as mesmas coisas que eu sempre fiz eu sinto vontade de dormir eu vou dormir eu sinto vontade de comer eu vou comer eu sinto vontade de beber eu vou beber eu vejo muita televisão eu falo o dia inteiro com os meus filhos quando minha neta está aqui que tem apenas 6 meses de idade eu brinco com a minha neta como se eu brincasse em qualquer outro momento da minha vida eu digo pra minha mulher as mesmas coisas eu me comunico com as pessoas perguntando sobre as mesmas coisas meus projetos futuros que vão acontecer então eu não gosto muito eu não gosto muito da palavra pra minha idade de reinventar eu vou me reinventar eu acho que isso é muito bom pro jovem porque o jovem tá procurando sempre uma forma de ser melhor o coroa ele tem duas opções ou ele se satisfaz com a sua própria invenção que é o meu caso eu tô muito satisfeito com o que eu inventei até agora ou então ele vai morrer na praia porque se ele resolver fazer muita estrepolia o coração não vai aguentar então eu acho que eu prefiro ser o Sidney Magal que tá fazendo 70 anos pai de família avô da Magdalena e essa pessoa que tá esperando ansiosamente pelo público muito legal Magal você tá com você que tá fazendo 70 anos ia ter uma festona você falou aqui pra gente né já teve a sua biografia sua história tá lá pode ser que tenha outras né porque a gente tem uma cultura aqui no Brasil de ter uma biografia eu tenho uma cultura de que não existe biografia definitiva hein Magal daqui a pouco aparece outra e outra eu acho bom né que tenha então vou dar pra você talvez surpresa pra muitas pessoas olha só vou ter um impacto já está mais do que definido e decidido só não se sabe o dia do lançamento em função obviamente de toda essa pandemia de tudo isso mas o documentário Sidney Magal me chama que eu vou já está pronto a Joana Mariani ela dirigiu o documentário ela ficou comigo muito tempo fez uma pesquisa monstruosa da minha vida desde a infância até hoje e exatamente ela estava querendo soltar quando eu completasse 70 anos isso foi terminado no final de 2019 e ela me disse que provavelmente agosto setembro deste ano ainda o documentário vai ser exibido nas televisões tem um apoio da Globo News Globo News não Globo Filmes isso Globo Filmes e Canal Brasil também está envolvido e já está pronto e o que ela me mostrou me emocionou muito fiquei muito feliz em saber que todas essas coisas estão acontecendo comigo vivo isso é muito bom é sinal de que as coisas estão mudando desculpa se me falou o nome da diretora qual que é que eu vou anotar para ligar para ela amanhã Joana Mariani Joana Mariani isso foi a diretora do 30 também do Joãozinho 30 do comentário do Joãozinho 30 sim sim tem a ver com a biografia da Bruna Fonte que fez o seu livro olha em se tratando da mesma pessoa porque a Bruna focou muito na minha vida pessoal filhos da onde eu vim minha mãe como minha mãe me criou e chegou até a gravação do DVD de 50 anos então a Bruna foi eu amo a Bruna de paixão a Bruna foi muito importante para mim porque eu amo o livro também eu acho que o livro foi muito simples muito direto objetivo e leve para todas as pessoas como eu acho que a minha vida tem sido bastante leve agora o documentário pegou lógico muito mais imagens atuais minhas falando coisas de momentos meus e uma retrospectiva de muitos vídeos de muitos programas de televisão comentários que eu já tinha até esquecido você imagina que eu quando fui assistir já quase pronto o documentário eu vi Bibi Ferreira num programa da televisão que eu acho que era o fantástico me apresentando e falando fazendo os maiores elogios e eu não me lembrava mais disso eu acabei trabalhando com Bibi no Rock Santeiro que foi um musical que nós fizemos no teatro e eu não me lembrava mais que Bibi eu achei que Bibi nunca tinha se importado muito com a minha carreira e aí nesse documentário apareceu lá nos anos 70 a Bibi falando muito bem de Cidemagal então é muito legal isso que ela descobriu coisas novas que me surpreenderam né só que ela vai até o momento atual mas não entra muito na minha família ou seja Magali meus filhos neta ela não entrou muito nessa vibe nesse lado coisa que a Bruna já fez um pouco mais os biógrafos sabem que tem um elemento para ter uma boa história Magal que é o drama né que é o conflito o famoso conflito e aí eu já ouvi até grandes biógrafos Rui Castro dizendo não o Tom o Tom é maravilhoso genial mas não daria uma grande biografia porque o Tom é muito que vida chata quem tem uma vida boa tem uma vida chata que essa vida é isso é e aí eu queria te perguntar eu não consigo localizar pelo menos de memória do que eu conheço de você o momento de conflito do Magal é eu também não eu também não tanto é que quando a Bruna me procurou e me procurou muito ela tinha muita certeza que ia fazer o livro eu mesmo disse para ela eu digo Bruna você tem certeza mesmo eu não sei o que eu tenho para te dizer eu sei que eu tenho um arquivo monstruoso que desde 1965 que eu comecei a cantar com 15 anos de idade eu tenho tudo isso nas páginas de jornais e revistas do Rio de Janeiro do início da minha carreira tenho tudo isso mas é para ser mostrado exatamente tudo que eu já falei e tudo que eu já mostrei para as pessoas você não tem como descobrir alguma coisa especial tanto é que virou uma brincadeira entre nós eu até fiz o programa do Bial e aí ele disse assim qual é a novidade do teu livro eu disse a novidade do meu livro é que eu mentia a minha idade eu durante muito tempo eu menti que tinha 3 anos menos aí todo mundo riu eu digo gente olha era isso que eu tinha de novidade para falar para vocês porque na verdade eu não tive nenhum grande drama nenhum sofrimento graças a Deus profundo e nenhuma decepção também com a minha carreira tudo que eu passei eu achei que estava escrito para mim que eu merecia as coisas boas e merecia as coisas ruins que aconteceram também então não fiz de nada disso um drama e você tem toda a razão porque eu até disse assim gente eu quero vender livros como a Rita Lee eu quero vender livros como o Tim Maia aí depois você diz ah Magal para com isso a vida deles foi muito mais turbulenta do que a sua mas na verdade Magal eu acho que também tem um componente outro que é assim você não fez virar os momentos estavam lá você poderia ficar muito para baixo nos anos de ostracismo nos anos sem sucesso por exemplo poderia ter sido perdão mas vou beber água pode beber consegui beber água é você poderia ter tomado alguns momentos da sua vida estão questionando a minha sexualidade pronto caiu estou sem um sucesso caiu onde estão as minhas fãs isso tudo poderia ter um elemento aí de angústia mas não teve poderia poderia você não vê muita coisa para um biógrafo fazer é pois é porque eu costumo dizer que eu sou muito bem resolvido aqui na minha casa nem todo mundo acha isso o pessoal fala assim não você como todo mundo você tem seus problemas a sua cabeça não é tão boa assim mas eu sempre achei a minha cabeça muito boa por quê? porque exatamente eu resolvia os meus questionamentos os meus problemas então por exemplo essa coisa da sexualidade lógico que eu fui chamado de bichona durante muitos anos no começo da minha carreira e a minha resposta era a seguinte gente eu realmente poderia ser porque o meu lado feminino é tão forte quanto o meu lado masculino de vez em quando ele se apresenta mais de um lado ou do outro e eu digo então não teria problema nenhum eu conviveria com tudo isso ah mas se você está falando isso você não acha que teu filho um dia se tiver um problema em se relacionar com um homem eu digo não vai acontecer nada vou perguntar primeiro se ele está feliz porque felicidade saúde vida são as coisas mais importantes para mim então por ter passado por tudo isso assim rindo e me divertindo e achando que tudo tinha solução é que eu acabei não dando importância a esses fatos posso lembrar que no livro da Bruna por exemplo tem a morte de uma ex-namorada minha que viveu comigo durante dois anos e meio na Europa e ela se suicidou e eu quando contei isso para a Bruna eu chorei muito e falei Bruna olha você pode publicar não tem problema nenhum com isso foi uma grande dor para mim eu compreender eu tentar compreender que uma jovem de vinte e poucos anos tinha se suicidado mas eu já superei isso e hoje em dia isso representa uma outra coisa para mim faz parte da minha história e aí eu fiquei muito emocionado chorei muito acho que foi o único momento que eu chorei muito no meu na hora de conversar com a Bruna sobre o meu livro então é outro negócio sempre coisas muito humanas e coisas que todo mundo passa eu costumo dizer que o Sidney Magal teve alegrias e tristezas e questionamentos que qualquer outro ser humano tem só que não tem a voz do Sidney Magal Magal, você falou do documentário da Joana agora tem um outro também você tem uma história que é sua com a Magali isso é um é um documentário isso é longa-metragem 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 que estava sendo todo já filmado aqui em Salvador porque a Joana também está envolvida nisso o Paulo McLean é o diretor vai ser o diretor do filme e eles vieram a Salvador fizeram dezenas de gravações em Salvador em locais onde Magali morou e tudo mais porque é focado na nossa história de amor e vai ser um musical já foi escolhido o ator já foi escolhida a atriz que vai fazer a Magali e eu fiquei muito feliz até agora com tudo que eles estão fazendo porque eles exatamente estão se emocionando muito com a história todos eles chegaram para mim e disseram Magal tem sido tão bonito tão leve tão gostoso falar sobre isso que a gente está encantado já com o que a gente tem do filme o filme era para esse ano mas provavelmente vai ser para ano que vem por causa da pandemia eles tiveram que atrasar principalmente as filmagens o documentário não já tinha sido feito antes mas o filme estava sendo feito agora inclusive muito legal você tem dado aulas de lambada ou vai dar as aulas de lambada não aquilo foi não foi uma brincadeira mas foi uma vontade que o meu filho Rodrigo teve quando eu disse para ele meu filho como é que eu vou dançar minhas músicas cantar minhas músicas na minha sala imagina sem público sem palco sem luz como eu estou acostumado como é que eu vou me exibir daquela maneira dançando fazendo as coisas que eu faço ele perguntou meu pai obviamente que você não vai ter espaço para fazer isso mas eu vou sugerir você botar uma bailarina na tela junto com você e foi isso que nós fizemos ensinando passos de lambada ou de cada gênero que você dançasse ou que você quisesse dançar então você vai cantar e essa bailarina vai estar presente assim como o pessoal de Libra que está presente sempre nas lives embaixo eu coloquei em cima não sei qual é o nome que se dá mas nós colocamos em cima numa tela menor uma bailarina morena sensual mostrando o espaço de dança que eu gostaria de mostrar no palco então foi essa a ideia por isso chamamos de lamba live lamba live ou seja ela dança e você não dança é eu não danço quer dizer eu fico me mexendo mas eu não tenho espaço para dançar porque realmente na sala da minha casa não dá para isso tudo não a lambada entra com você migra um pouco né Magal para a lambada é um gênero latino as pessoas por exemplo da mídia disseram muito isso falaram Sidney Magal está pegando uma carona num gênero novo que vem aí que é a lambada só que eles esqueceram que eu sempre cantei gêneros latinos músicas latinas toda mambo salsa rumba e a lambada é latina então a lambada surgiu também nos mesmos lugares de onde saíram todos esses outros ritmos então foi uma coisa que quando me convidaram me pegaram de surpresa e me mostraram a música me chama que eu vou que acabou virando sucesso enorme foi a abertura da novela e isso tudo porque eu sabia que eu estava na minha praia por isso que eu entrei nessa muito legal olha Magal estamos quase chegando no final sempre uma delícia falar com você o tempo passa logo sem violão e sentado em casa é muito bom eu tenho certeza que nem você olha aí está vendo não vai me pedir para cantar em inglês pelo amor de Deus agora o problema maior foi quando você pediu para eu cantar se eu não me engano Yesterday ou qualquer coisa assim e eu comecei a jogar o meu inglês hein? Let it be ah let it be eu falei para você que eu só sabia o refrão let it be let it be não, mas para mim o problema maior o pessoal que está assistindo é o seguinte eu estava com Magal na Avenida Paulista dentro da minha variante que é um carro que eu tenho que eu não ligo você sabe que acabou a bateria eu fui lá ligado comigo a mais e aí eu eu estava com o Magal na Paulista parado entrevistando que é um programa que eu faço para o Estadão e aí eu pego o violão de trás e falo Magal, vamos cantar agora eu juro que eu não tinha pensado nisso e aí o Magal fala para o pessoal fala para o pessoal que você estava dirigindo também, né? não eu tomei uma bronca porque eu estava dirigindo e tocando o violão porque o trânsito parou quando o trânsito andou eu continuei tocando e acenerei mas a variante ela é pensa para um lado ela foi andando e foi quase batendo no carro que estava do outro lado e o Magal deu um grito na hora vai bater e quando chegou lá no apartamento que me perguntaram como tinha sido eu disse olha bicho não sei o resultado mas o cara maluco é a maluquice fica eterna não sei quem falou isso o Guilherme Arantes numa live agora com ele disse olha perceba uma coisa tudo que fica eterno na obra do artista não estou falando da variante é a loucura a loucura eu com certeza com certeza antes e nem depois quer dizer antes eu nunca tinha feito nada parecido inédito quer dizer indenitismo nosso e tenho certeza que eu não vou fazer mais nada parecido porque eu não vou ter coragem de novo mas eu quero terminar com essa história da loucura qual que foi o seu maior ato de loucura olha o maior ato de loucura que depende do ponto de vista você vê como eu adoro essa palavra depende é relativo adoro isso depende muito do ponto de vista o que pode parecer muita loucura para todo mundo para mim foi uma loucura que deu certo que foi no dia que realmente eu vi a minha mulher encontrei a minha mulher e pedir para ela se casar comigo 15 minutos depois ou meia hora depois que eu a tinha conhecido isso para quase todo mundo é uma loucura o pessoal fala gente não pode isso você fez isso confiando muito em que a sorte ia te ajudar eu digo não eu tinha convicção eu tinha certeza dentro de mim eu via aquela pessoa como a mãe dos meus filhos e a mulher para o resto da minha vida do meu lado então para mim foi uma loucura que deu certo e deixou de ser uma loucura para ser uma deliciosa realidade mas para a maioria das pessoas aquilo foi uma grande loucura que muita gente não tem coragem de fazer muita gente e você estava ali no meio de muitas fãs muitas eram mais de 40 meninas de 17 18 anos caramba a história é muito bonita a história é muito bonita 40 anos que vai ser pintada daqui a pouco e eu quero antes de terminar só lembrar porque as pessoas sabiam que eu tinha um show programado para o Tom Brasil e aí ele já foi adiado lá para dia 14 de agosto mas quero deixar bem claro que as pessoas tem que ficar atentas porque tudo está sendo muito adiado tudo está sendo liberado depois as pessoas voltam para fazer o seu isolamento porque a coisa não deu certo nós temos que ter muito cuidado com a vida humana agora todos nós temos que nos proteger temos que nos amar acima de tudo porque eu cheguei à conclusão de que se você se ama você se cuida as pessoas em volta serão cuidadas por você e imitarão você então você tem que se amar não adianta só dizer eu vou pensar na humanidade não pensa em você pensa que você é um ser importante para a vida e para as pessoas que te amam que aí no instante a gente vai vencer essa epidemia agora enquanto isso as coisas vão rolar tipo assim olha pode ser que seja dia 14 de agosto mas pode ser que vire em novembro pode ser que vire em dezembro pode ser que seja em cima de um trio elétrico no carnaval pode ser tudo né vamos aguardar mas eu vou estar com o Tom Brasil sempre com certeza que é uma casa que eu adoro de paixão muito legal e a gente lembra aqui que teve o sorteio alguém deve ter respondido as três coisas mais importantes para o Magal eu acho que muita gente acertou hein é a gente vai pegar a primeira né gente que acertou e aí eu acho que é assim que se faz isso né depois a gente entra em contato com a primeira que está aqui está comprovado aqui na timeline do Tom Brasil e a gente vai mandar o par de ingressos ou se deixar na bilheteria o par de ingressos para esse show aí que você está dizendo Magal não se preocupe as pessoas estão entendendo as pessoas entendem muito muito quando você fala eu acho que está é verdadeiro demais você tem isso é eu quero deixar assim um super abraço e dizer que é assim mais do que uma conversa entre com o cara da música que é o que eu faço há 25 anos é sempre é uma conversa com o ser humano sabe eu sinto uma 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 grandeza daí que muitas vezes nos deixa até menores assim eu sei que não é isso eu entendo mas é quase um efeito natural quando a gente fala com alguém como você eu queria te agradecer por isso muito obrigado pelo carinho e queria dizer que quando você fez a comparação com o Paul MacArthur que eu acho até que o Paul é geminiano como eu não tenho bem certeza mas tem uma coisa que eu aprendi outro dia quase que eu fui ouvir da maneira que eu sempre pensei a humanidade ela só vai ter jeito quando realmente nós vivermos intensamente o hoje porque tudo que a gente faz na vida a gente programa para daqui a 10 daqui a 5 daqui a 4 daqui a 2 meses são datas que a gente desconhece que a gente pensa e projeta a nossa energia para o amanhã a nossa energia tem que ser projetada hoje eu tenho que projetar minha energia na minha neta nos meus filhos na minha mulher em todas as palavras que eu disser hoje porque amanhã é um outro dia e o passado a gente lembra com tristeza ou alegria até rimei mas não fiz de propósito não mas é isso vamos concentrar nossas energias inclusive para resolver e acabar com essa epidemia que está fazendo muito mal a muita gente cuidem-se protejam-se fiquem em casa dentro do possível e se saírem saiam conscientes de que não estão fazendo por maldade é por necessidade porque Deus proverá do fundo do meu coração eu tenho certeza disso amém obrigado viu beijão todo mundo quero agradecer todo mundo que mandou mensagem todo mundo que ficou aí com a gente essa audiência linda do Tom Brasil Conecta e vai ter sempre o Tom Brasil Conecta vai ter sempre um novo eu só estou aqui de convidado feliz por isso por esse entrevistado que me caiu no colo e feliz no bom sentido aquela coisa do Magal falando lá atrás as pessoas ficavam falando da minha sexualidade não tem problema pode falar aqui na Bahia se você falasse isso para qualquer artista da Bahia ele ia responder lá ele depois procura saber por que lá ele os Bahia não sabem do que eu estou falando Magal obrigado mais uma vez tá um beijão aí obrigado gente amém você também